E outro ladrão que foi flagrado por populares depois de furtar uma casa foi espancado pela população. No muro, as marcas de sangue. No chão, tijolos quebrados e um pedaço de pau usados na violência. Diego Aparecido Marcolino, de 19 anos, ficou gravemente ferido depois de levar uma surra da população. Segundo informações, ele roubou o celular desta moça e despertou a ira de quem viu o crime. Depois do assalto ao aparelho celular, o criminoso tentou fugir. Ele correu aí mais ou menos por um quilômetro até chegar aqui na rua Guilherme Branco Neto e acabou sendo alcançado e espancado. Este vizinho tentou impedir que o acusado de assalto fosse morto e retirou um dos agressores de 16 anos de idade de cima da vítima. A mãe do garoto ficou possessa com o homem e teve até que ser segurada. Silvio conta que evitou a morte de Diego na calçada. Tomei o pau desse menor, evitei que ele continuasse, ele voltou com um pedaço de tijolo, tentou tacar na cabeça do menino, eu tirei o tijolo. Depois já dele ter sido bastante machucado, espancado, entendeu? Aí eu peguei, fiz o isolamento. Quando a viatura da PM chegou, esse rapaz infelizmente veio de mais um chute na cabeça dele, que ele acabou batendo na parede, entrou em convulsão e está em estado crítico. Diego é acusado de outros roucos na região. O estado de saúde é grave. Até o médico do SAMU foi chamado para dar apoio no local. Aparente mesmo um FCC, um ferimento corte contuso em região frontal de crânio, com sangramento ali presente, natural até pelo local. E ele corre risco de morrer? Olha, ele está agora internado aqui com os cuidados do pessoal do hospital universitário, a princípio sem risco de morte, porém vai precisar de uma atenção por parte da equipe médica aqui do HU. É, e essa atenção ele está recebendo, né? Melhorou ali durante o socorro, mas a coisa foi feia lá. O pessoal foi para cima dele e não adianta, sabe? É fácil, fácil num caso como esse, você responder por homicídio. Tem que segurar o cara, quem fez direitinho foi aquele senhor. Falou, opa, aqui não, está aqui, está protegido, vamos esperar a polícia chegar, vai, faz a papelada do jeito que tem que fazer, depois que ele sair do hospital, porque ele já está preso em flagrante, né? Aí é o seguinte, aí vai responder, se for o caso vai para a cadeia, mas não entre nessa de fazer justiça com as próprias mãos. E tem cara também, que às vezes é tão bandido quanto um bandido. Não estou falando que foi nesse caso, mas eu já vi acontecer. O cara que está batendo, que está tentando linchar o cara, às vezes é pior do que o que está sendo linchado. Mas ele adora a violência, então essas coisas a gente tem que ter um cuidado danado para falar. Não pode estimular essa coisa da justiça com as próprias mãos, que é fácil de fazer injustiça.